A meia noite o controle foi aberto E o seu gás espalhou no cemitério Os portos retornaram para a vida Com seus corpos cheios de ferida Eles estão por todo lugar Não há como escapar Eles querem o seu corpo E o seu cerebro pra se alimentar Você vai morrer Não há o que fazer Você vai morrer Não há o que fazer E o seu cérebro pra se alimentar Os portos retornaram para a terra Eles são muitos que espalham de pressa Levam o medo e o horror pra todo lado O resto são apenas corpos em pedaços Eles estão sempre a que esperar Não há como escapar Eles querem o seu corpo E o seu cérebro pra se alimentar Você vai morrer Não há o que fazer Você vai morrer Não há o que fazer Você vai morrer Não há o que fazer Não há o que fazer Não há o que fazer As portas do inferno se abriram pra você Não há como escapar Chegou sua hora de descer Na eternidade a dor Você viverá E por todos os seus erros Você pagará Isso de dor Você irá escutar Alvar a esperança E não te acolher Não há o que fazer Nem o que fazer Não há de rodar, deixar escapar As portas do inferno se abrirão pra você Já como escapar chegou-se a hora de descer Na eternidade a dor você viverá E por todos os seus erros você pagará Eu fico de cor, você me ajuda A paz pela dada, virão de atormentar Para o inferno se abrirão, levar Com a tirada, deixar escapar A paz pela dada, virão de atormentar A paz pela dada, virão de atormentar Para o inferno se abrirão, levar Não há de rodar, deixar escapar E do de novo Estou de novo Estou de novo Estou de novo Estou de novo Eu vou tentar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E...